Meu cavalo é branco e preto, não se cansa de correr Meu cavalo é branco e preto, não se cansa de correr Quem monta no meu cavalo se arrisca muito a morrer Quem monta no meu cavalo se arrisca muito a morrer Abre-te mesa, abre-te janela Abre-te mesa, abre-te janela Abre a ciência e os bons mestres dentro dela Na porta desse terreiro, Malunguinho está de ronda Na porta desse terreiro, Malunguinho está de ronda Malunguinho está de ronda Com a preaca na mão Malunguinho está de ronda Com a preaca na mão Para entrar, peça licença Para sair, tem permissão Malunguinho está de ronda Com setenta batalhão Malunguinho está de ronda Quem mandou foi julgar Malunguinho está de ronda Que a jurema manda No pé da jurema preta Tem dois canários cantando No pé da jurema preta Tem dois canários cantando Um canta Um canta, outro responde Um canta, outro responde Meu mestre, eu estou lhe chamando Um canta, outro responde Meu mestre, eu estou lhe chamando No pé da jurema preta Tem dois canários cantando No pé da jurema preta Tem dois canários cantando Um canta, outro responde Meu mestre, eu estou lhe chamando Vem minha peça Que nela eu vou entrar Que nela eu vou entrar O meu caboclinho Firme a peça Que nela eu vou entrar Que nela eu vou entrar O meu caboclinho É dos reis Malunguinho É do rei Malunguinho Vai levando Vai levando Os contrários E abrindo os caminhos Vai levando Os contrários E abrindo os caminhos Firme a peça Que nela eu vou entrar Que nela eu vou entrar O meu caboclinho É dos reis Malunguinho É dos reis Malunguinho É dos reis Malunguinho Vai levando Os contrários E abrindo os caminhos E abrindo os caminhos E abrindo os caminhos E abrindo os caminhos